Vamos lá. Considerando a figura precedente, que ilustra a circunferência. Paraná, Paraná. Vamos lá. A equação reduzida da reta, que passa pelo ponto A, e pelo ponto de interseção da circunferência com o eixo Y, é igual... Então, aqui é uma questão de GA, né? É uma questão de geometria analítica. Sempre que ele fala em coordenadas, octogonais, enfim, ele estabelece ali um eixo cartesiano. Estamos diante da geometria analítica. E, para resolver, tem que saber a fórmula. Agora, não tem como romantizar, não. Tem que saber a fórmula. Vamos lá. A reta é essa daqui, ó. A pergunta é a seguinte. Ele quer saber a equação dessa reta aqui. Aí, vamos lá. Antes de fazer a equação da reta, eu vou traçar aqui os pontos, tá? O ponto A, ele teria as coordenadas 5 e 0. O ponto B, ele teria as coordenadas 0 e menos 5. E o ponto C, que é o centro da circunferência, teria as coordenadas 5 e menos 5. Então, olhando aqui o plano cartesiano, já tem como eu montar a equação dessa reta. Através desses pontos, tem como eu montar a equação dessa reta. Vamos lá. Y é igual a AX mais B. Quem é o A e quem é o B? O A é o coeficiente angular. Ele tem esse nomezinho de batismo. Como é que nós calculamos o A? O A é dado pela diferença dos Y sobre a diferença dos X. Então, é só olhar ali. Vai ser a diferença dos Y. Vou pegar aqui. Vai ser o Y de 1 menos o Y do outro. 0 menos menos 5. Isso daí vai dar 5. A diferença dos X vai ser o X de 1 menos o X do outro. Vai dar 5 menos 0. Vai dar 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, já achei o A. Pelo bizu, eu já achei o A. E o B? O B é goibada. O B é onde a reta toca o eixo Y. É exatamente aqui nesse ponto. Então, o B vale quanto? Menos 5. Então, já tem como eu montar a minha equação da reta? Tem. Y vai ser igual a X menos 5. O A vale 1. Então, o X menos 5. Olhando ali, é a mesma coisa? Sim. Então, o item 38 estaria o quê? Certo. Legal? Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Preto Brás. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte Tira a Dúvida do aluno. E você ainda vai levar três bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do SESP, de matemática. Um curso de exercícios focado no SESP, de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão, 100 lero lero. Quanto é que custa tudo isso? Deixa até o C aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então é quantia de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por 2.056 reais. Mas hoje você está levando tudo isso, não por 2.056, mas sim por apenas 12 de 40 e 98 ou 3.97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão, mais um concurso, mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos e você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. Primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Tem todas as informações que você precisa e vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.